Eu arrumei a mara, mais de uma semana, só não vai você me chamar Eu vou te dar o motivo, você morreu no estado, você vai dar o amor vagado Eu tô gostando, eu tô querendo inteiro me entregar O amor pra mim é um campo minado, se eu pisar em falso De todos nossos planos, nossos filhos, nossa batalha Não é pouco, cansa do advento, nós traz a mim Vai com calma, me ama devagar Eu tô gostando, eu tô querendo inteiro me entregar